Ah, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou dar o significado de sonhar que troca de terno. Também vou dar o significado de sonhar que guarda o terno. Também vou dar o significado de sonhar que lava o terno. Também vou dar o significado de sonhar que passa o terno. E por último, eu vou dar o significado de sonhar que vende o terno. Você já teve alguns desses tipos de sonhos e não sabe o significado? Então fica comigo, assista esse vídeo até o fim que você vai ficar sabendo. Mas antes disso, eu peço a você, se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse canal. E não se esqueça de dar um joinha, dê um joinha aí. Vamos lá, sem perca de tempo. Primeiro, eu vou dar o significado de sonhar que troca de terno. Esse sonho significa um alerta para você tomar cuidado com as tuas finanças. Toma cuidado em alguma negociação que você for fazer, porque você poderá ter prejuízo. também tome cuidado para não gastar o seu dinheiro naquilo que você não está precisando, porque senão você poderá ter falta desse dinheiro mais para frente. Então sonhar que troca de terno são problemas financeiros, seja qual for a área que você for lidar com algo sobre finanças. Toma cuidado, porque você poderá ter prejuízos, tá bom? E você sonhar que guarda o terno, ou que guarda um terno. Esse sonho significa um alerta para você que estará chegando provações e dificuldades na tua vida. Tanto provações e dificuldades, obstáculos ou desafios, tanto para você, como também dificuldades para a tua família. Então sonhar que guarda o terno, ou que guarda um terno, são dificuldades que já estão chegando. E você precisa já começar a orar, buscar a Deus, pedir graça, pedir força, para que você passe por essas dificuldades. Mas não tenha medo, não se preocupe. Muitas vezes as dificuldades são para nos amadurecer, são para que possamos ter mais experiências com Deus e saber que Deus está no controle de todas as coisas. E você sonhar que lava um terno, ou que você lava o terno. Esse sonho já é bom. Significa que grandes oportunidades estarão se abrindo para você. Sabe aquelas portas que estavam fechadas? Essas portas vão começar a ser abertas na tua vida. Sabe também aquela oportunidade que você estava querendo tanto? Pode ser uma oportunidade de negócio. Pode ser uma oportunidade profissional. Uma oportunidade de uma venda ou de uma compra. Ou uma oportunidade de alguma negociação. Ou até mesmo uma oportunidade de um relacionamento. Ou alguma oportunidade também de trabalho também. E essa oportunidade que você estava tanto querendo, seja qual for uma dessas oportunidades que eu acabei de citar, ou alguma outra oportunidade que eu não citei, mas que você está esperando. Essa oportunidade vai chegar na tua vida. Então sonhar que lava o terno, ou que lava um terno, significa grandes oportunidades, sucesso, portas abertas, bênçãos financeiras, e renovações da tua vida. Então sonhar que lava um terno, ou que lava o terno, esse sonho é muito bom para você. É um sonho positivo. E você sonhar que passa um terno, ou você sonhar que passa o terno, sonhar que está passando um terno. Esse sonho, ele significa mais para o lado do relacionamento. Se você está sozinho, ou sozinha, e você já está esperando há tanto tempo, por um relacionamento, e por ainda não chegar essa pessoa na tua vida, você tem se encontrado triste, desanimada, ou desanimado. Mas não se preocupe, porque sonhar que passa um terno, ou passando um terno, significa que vai chegar na tua vida em breve, um grande amor, uma pessoa que você vai amar, e uma pessoa que você será amado, ou amada por essa pessoa. Então, sonhar que passa um terno é muito bom. Significa o lado do relacionamento. E por último, e você sonhar que vende um terno? sonhar que vem de um terno pode significar que você ou vai mudar de um país, ou vai mudar de um estado, ou vai mudar de uma cidade, ou que poderá ficar no mesmo bairro, ou você poderá mudar de carro, ou poderá mudar de igreja. Então, sonhar que vem de um terno, ou que vem de um terno, significa mudanças que vai acontecer na tua vida. Até mesmo, pode ser mudança de emprego, mas saiba que sempre as mudanças, elas são para melhorar a tua vida, são para beneficiar a tua vida. Então, sonhar que vem de um terno, ou que vem de um terno, significa mudanças que estão chegando na tua vida. Olha, Deus, se você está pretendendo mudar, e você sonhou que vem de um terno, esse sonho já está significando uma situação positiva, que você vai mudar, e vai dar certo, e com muito trabalho, com muita luta, esforço, você vai se dar bem. Então, está aí as interpretações de sonhar com um terno. Que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família, a tua saúde. Se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse canal, e dê um joinha aí, e que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que através desse canal, que através desses vídeos, eu profetizo na tua vida, que a tua vida vai mudar para melhor, que se está ruim, vai ser boa a tua situação e a tua vida. Se a tua vida está parada, ela vai continuar a andar, em nome do Senhor Jesus Cristo. A cada vídeo que você assistir, eu determino uma bênção de Deus, na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.